Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Destinar recursos semestrais de até R$ 2.400 para famílias em extrema pobreza do meio rural melhorarem suas condições de produção. Esta é uma das ações do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, criado em junho, como integrante do Plano Brasil Sem Miséria. Os produtores também terão assistência técnica. Sobre esse assunto eu converso com Argeleu Silva, diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela sua presença. O que esse programa prevê? Quais são os objetivos? Bem, na grande estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, se identifica com muita facilidade que há um conjunto de famílias no meio rural brasileiro, que eles precisam, além de um acompanhamento técnico, de informações para acessar políticas públicas, mas eles precisam também de um recurso que lhes permite duas coisas, basicamente. Primeiro, é um recurso pequeno, mas que lhe dê condições de comprar ou de investir em algo que é essencial para iniciar uma atividade produtiva, nós poderíamos dar como exemplo um rolo de tela para cercar o galinheiro, de modo que as galinhas possam dormir em casa e quando elas botarem pela manhã ele possa se apropriar dos ovos e comercializar na feira local, fazendo um circuito curto de comercialização. Então, o programa percebe e vai destinar esse recurso para esses pequenos investimentos. Além disso, o programa vai permitir também, e esta é a segunda coisa, que esta família possa cuidar do seu projeto produtivo. As famílias em condição de pobreza extrema, elas via de regra vendem a sua mão de obra para poder almoçar, para poder jantar. Então, elas não têm como hoje cuidar do seu próprio projeto. Então, uma parte desse recurso é que a família possa utilizá-lo como remuneração da sua própria mão de obra, permitindo então que ela toque o seu projeto. Como esse é um recurso único, ele não vai ser sempre, daí para frente, quando ela começar a produzir, começar a vender os seus produtos, ela já vai poder destinar alguns dias da semana para o seu próprio projeto e aí não haverá mais a necessidade desse recurso. Então, nós queremos que a família tenha a oportunidade de investir em alguma coisa num projeto pessoal, que primeiro vai buscar a alimentação da própria família e, na sequência, um acesso didático, pedagógico às relações de mercado. E depois, que ela possa ter a condição de, de fato, comercializar a sua produção. E, por isso, o governo já preparou, o governo federal, os diversos ministérios que compõem o programa, e no nosso caso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é uma relação de mercado para essa família ter onde colocar aquela produção. E isso não é um financiamento, é um benefício? É, não é um financiamento. Hoje, as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, nós poderíamos dizer com muita tranquilidade que elas são generosas. Então, nós temos linhas de crédito que atendem todas as necessidades de uma família de agricultores familiares. No caso dessas famílias, que ainda não acessaram o nosso tradicional Pronaf, percebe-se que a solução para essas famílias não é o crédito rural tradicional. Por isso, a decisão do governo e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com os demais ministérios, é de colocar um crédito a fundo perdido, mas esse crédito não vai ser concedido de uma forma aleatória. Aí entra a assistência técnica. Será o técnico, juntamente com a família, após um diagnóstico bem feito, vai identificar qual é a capacidade de produção dessa família, vai ver a possibilidade de mercado que existe naquele município e naquela região, e daí orientar essa família para que ela tenha um projeto que a inclua no processo de produção. Qual a estimativa do número de pessoas, de famílias em extrema pobreza no meio rural? Hoje, famílias no meio rural, de uma maneira geral, são aproximadamente um milhão de famílias, mas nem todas essas famílias têm acesso à terra. Portanto, essa solução são para famílias que têm uma propriedade, que têm capacidade de dar resposta a um programa de fomento como esse. E esse número se restringe a entre 400 e 600 mil famílias. O restante seriam assentados ainda em acampamentos? É, seriam pessoas em acampamento, seriam pessoas que moram no meio rural, mas não têm área, elas só têm o lote, então elas não têm uma área que lhes dê condição de produção, portanto, eles são trabalhadores rurais, única e exclusivamente trabalhadores rurais, e a estratégia de inclusão dessas famílias e a retirada dessas famílias da pobreza extrema é uma outra estratégia e não essa da inclusão produtiva e de um projeto de fomento para que ela possa produzir, gerar excedentes e comercializar. E como é que vai ser o critério para esse repasse de recursos para essas famílias? Elas têm que estar inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais? Como é que vai ser se identificar? Bom, essas famílias, a busca dessas famílias, ela se dá de duas formas. A primeira é que é um cruzamento do Cadio Único, que é o Cadastro do Bolsa Família, associado a um banco de dados que nós temos, que é a Declaração de Aptidão dos Agricultores Familiares. E hoje nós temos mais de 3 milhões de agricultores no Brasil nesse cadastro. Então, o cruzamento desses dados está apontando quem são as famílias que têm renda per capita abaixo de R$ 70,00 mês. E esse é o primeiro critério de seleção. Que é o do Plano Brasil Sem Miséria. Que é o do Plano Brasil Sem Miséria. Então, o critério é exatamente o mesmo. Evidentemente que o programa está se iniciando com duas lógicas. Primeiro, pelo calendário agrícola. E segundo, nos estados, territórios e municípios onde há uma concentração desse público. Quais são esses territórios? Nós estamos começando. Primeiro, a primeira ação do programa é no norte de Minas Gerais, no território da Serra Geral. Na sequência, em dois territórios na Bahia, um na região de Erecé, outro na região de Bom Jesus da Lapa e os municípios em torno. E daí para frente, o programa se estenderá já no primeiro semestre de 2012 para todo o Nordeste Brasileiro. E para todo o Brasil. Portanto, ainda em 2011, nós conseguiríamos chegar para um conjunto de famílias em todo o Nordeste. A partir de 2012, aí nós vamos alcançar todo o território nacional. Mas esse mapeamento, mesmo nessas regiões, ainda está sendo feito? É, o mapeamento, ele está sendo, na verdade, sistematizado. Os números já existem. E o primeiro passo é identificar os bolsões, as áreas onde há concentração da pobreza extrema. E aí são diversos dados. Se cruza os dados da PNAD, com os dados do Censo Agropecuário. E, na sequência, os dados do Cade Único, com os dados da Declaração de Aptidão dos Agricultores Familiares. E quem tem lá uma terrinha, tem lá o seu cultivo, mas que não está inscrito como agricultor familiar? Vai haver uma busca ativa para isso? Esse é o segundo passo da estratégia do programa. Porque os técnicos, as equipes técnicas que vão para lá acompanhar essas famílias, levar informação, conhecimento, tecnologia simples, essas equipes, e nós sabemos pelos mapas de sobreposição da pobreza extrema, elas estão em uma comunidade, em um município. Então, esses primeiros identificados vão permitir aos técnicos que encontrem os seus vizinhos, que daí não estão no Cade Único, que daí não tem a Declaração de Aptidão do Pronaf, que daí não estão nesses bancos de dados que o governo dispõe hoje. Um dos papéis desses técnicos vai ser encontrar essas famílias, identificá-las, e, através da coordenação do programa e de um coordenador dessa equipe, encaminhá-las para cadastrá-las nesses bancos de dados, que é o Banco de Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e o Banco de Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, essa é a busca ativa. E nessas regiões que o senhor falou, Norte de Minas Gerais e uma região da Bahia, de Erecer, o pagamento vai começar a ser feito quando? Na verdade, o pagamento está vinculado ao trabalho que a assistência técnica vai fazer. Pelo seguinte, o primeiro trabalho é a mobilização da comunidade, a reunião com os prefeitos para explicar como é que o programa vai acontecer, quais são as ações dele, do programa de uma maneira geral. Daí, esses técnicos, e cada técnico vai atender 80 famílias, esses técnicos vão para as comunidades rurais com essas famílias já identificadas. E vai fazer um diagnóstico da propriedade, da família, das condições sociais, das condições ambientais, das condições econômicas da família. Daí para frente, num diálogo com essa família, ele vem para uma segunda atividade. E aí ele vai ofertar para essa família sementes de boa qualidade, basicamente de milho, feijão, de hortaliças, de culturas e de variedades que são apropriadas para aquele bioma, para aquela região onde aquela família está. Na sequência, depois de diagnosticar, de conhecer a família, de fazer uma reunião na comunidade, de entregar as sementes, e iniciar o processo de assistência técnica, e conhecer a realidade da família, do município e da região, esse técnico vai sentar novamente com a família, e aí tem o papel da mulher que é fundamental nesse ambiente. Então, ele vai sentar com a família inteira e discutir o projeto de inclusão produtiva. E ele vai construir junto com a família esse projeto. Qual é a melhor alternativa? É cultivar hortaliças, é cultivar o vinho caprinos, é criação de galinhas, vai depender da dinâmica econômica do próprio município, do circuito curto de comercialização e, evidentemente, dos programas governamentais de compra de alimentos da agricultura familiar. E um deles é o próprio PNAE, que permite a compra de, no mínimo, 30% da alimentação escolar da agricultura familiar. Então, é feita uma articulação com os prefeitos, de modo que essa produção, uma vez organizada, e isso... Tem um mercado garantido, né? Tem um mercado garantido. Então, o governo, ao planejar, estruturar o Plano Brasil Sem Miséria, ele pensou em todas essas coisas. Agora, a partir do momento, então, que se tem um projeto para a produção daquela família, aí sim é que vem a liberação de recursos. Sim, o recurso só será liberado mediante a postagem no sistema ou a apresentação do projeto de inclusão produtiva. Ao elaborar esse projeto com a família, aquele técnico submete a uma coordenação esse projeto, e a coordenação é local, e esse projeto, então, vai estabelecer toda a sistemática, a liberação da parcela e a utilização dessa parcela no projeto de inclusão produtiva. A coordenação local do programa, né? Que tem um técnico, tem um coordenador... Esse técnico é local ou é do Ministério? Não, a gente diz técnico local porque ele vai estar no município. Na verdade, o Ministério está contratando entidades através do serviço de assistência técnica e extensão rural que o Ministério coordena no país, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário coordena no país. Ele faz uma chamada pública e há uma lei, a Lei 12.188, que permite que o Ministério atue dessa forma. Então, ele contrata entidades para ofertar assistência técnica e extensão rural. Então, o Ministério contratará essas entidades e essas entidades contratadas pelo Ministério é que vai fazer o acompanhamento, que vai elaborar o projeto, que vai fazer o diagnóstico da família, que vai fazer todo o trabalho de assistência técnica e extensão rural. E essas equipes, cada 10 técnicos tem um coordenador. Então, esse coordenador sistematiza os dados e a partir daí se dialoga e negocia com o município, com o Estado e com a coordenação nacional do programa. E esse técnico mantém um acompanhamento mais permanente? Ou só o pontapé inicial para o projeto? Não, ele mantém o acompanhamento permanente. Inicialmente, ele vai acompanhar essas famílias por um ano e meio. No final desse período, se faz uma avaliação do que está ocorrendo lá. E se as coisas estão indo bem, o contrato com essa instituição, com essa entidade, é renovado. Mas há garantia que, mesmo que não seja com essa entidade, que esse serviço continue sendo ofertado para essas famílias. O senhor falou também da análise da situação ambiental dessa terra, desse local. Existe também, junto com esse programa, foi criado também o Programa de Apoio à Conservação Ambiental. Como é que funciona esse? Esse programa, inicialmente, ele será destinado para a região norte do Brasil, especificamente. Nós estamos falando aqui dos primeiros passos do programa, que é no Nordeste brasileiro, basicamente no semiário. Então, eles não se cruzam nesse momento. Em um determinado momento, sim. Mas nesse primeiro momento, não. Porque a Bolsa visa, basicamente, sustentar famílias que necessitam, todas necessitam, mas que vivem quase que exclusivamente do extrativismo e da floresta em pé. Então, a ideia é que a Bolsa permita que se mantenha a floresta em pé. E hoje nós sabemos que a floresta em pé rende ou produz mais renda para uma família do que se nós... Esse outro programa é voltado para aquele bioma da Amazônia. Para aquele bioma da Amazônia legal ou mesmo de uma outra região, mas que tenha um bioma que seja relacionado à floresta. Num futuro próximo, depois das avaliações iniciais do programa, nós podemos pensar em alguma coisa parecida para o manejo sustentável da Caatinga e vai por aí afora. Então, o programa já está em andamento e com perspectiva de alcançar todo o Nordeste em 2012. É, nós alcançaremos todos os estados do Nordeste, contratando as entidades de assistência técnica ainda em 2011. E, evidentemente, esses contratos vão acontecer daqui para frente. A previsão é que os primeiros contratos para Minas Gerais e Bahia já aconteçam no mês de setembro. E nós já vamos estar formando os técnicos que vão a campo ainda no mês de setembro. E a segunda leva de contrato que pega os demais estados do Nordeste é a previsão que eles ocorram no mês de outubro. Em novembro, nós treinamos os técnicos e, a partir da segunda quinzena de novembro, esses técnicos já estejam em campo, atuando com esse primeiro grupo de famílias. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Argileu Silva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Se você quiser mais informações, acesse o site do Ministério, www.mda.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.